Um evento gigantesco, dedicado ao empreendedorismo. Acesso fácil, apenas um quilo de alimento não perecível, doado ao programa Mesa Brasil do SESC. Credenciamento ágil, deu conta de mais de 7 mil inscritos, só no primeiro dia da Feira do Empreendedor. O SEBRAE montou até um moderno serviço de autoatendimento para o público. Este ano, a maior feira de estímulo aos negócios, criou 120 eventos simultâneos. 200 oportunidades para a atuação na economia, no agronegócio, comércio e na indústria. Para o expositor, momento importante na divulgação dos seus produtos e serviços. É super importante porque esta feira atrai várias pessoas e as pessoas que vêm aqui, elas são curiosas para conhecer realmente o potencial do nosso estado e o produto que está realmente exposto na feira. E este produto que nós estamos expondo hoje na feira é um produto 100% piauiense, fabricação bem piauiense, é industrializado aqui dentro, não tem nada de fora, tudo é 100% piauiense. A nona edição da Feira do Empreendedor cumpre duas missões importantes para o desenvolvimento da região. Aumentar a competitividade de quem já está no mercado de trabalho e criar oportunidades para quem deseja ingressar no mundo dos negócios. Aí uma palavra-chave entra em cena, o conhecimento. Necessariamente a competitividade das empresas passa pelo conhecimento. Sem conhecimento, dificilmente você se torna uma empresa competitiva. E os pequenos negócios são a base da economia do estado do Piauí e será assim por muito tempo. Isso não é negativo, isso é muito positivo. Na abertura da nona-feira do empreendedor, autoridades saudaram o evento que pretende atrair até sábado cerca de 30 mil visitantes. É um evento de grande porte, é um evento de grande qualificação e merece a visita daqueles que estão nos vendo nesse momento e têm uma ideia e querem se estabelecer por conta própria, querem empreender e querem fazer acontecer. O sucesso está aí à vista de todo mundo e pedir a Deus que a diretoria nova continue com esse mesmo empenho em benefício do Piauí e do Brasil.